Cuidado do pontapé inicial O cara da marcação chama a responsabilidade Quem é que sobe Olha o perigo Dama, refresca até pensamento Grinera Neto Leto Prefere o jogo pela ponta No segundo pau Troca de cabeça Bolão Chega junto Eirik Bakke Sobe de cabeça Yonsen No Motoyi Sozinho Só por ver que tá bolando Olha o golaço Que golaço Que golaço Incrível Que golaço Qualquer um bom dia Que golaço Que golaço To discorso Tchau, tchau.